Fala minha galera tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Aqui galera segunda-feira dia 25 de dezembro desejar a vocês um feliz natal que Deus abençoe a todos vocês que possa trazer paz e muita saúde que é o importante galera nossa vida sem saúde não é nada né? Que Deus possa abençoar todos nós e é isso aí E já aproveitando e pedindo pra você que não é inscrito no nosso canal se inscrever deixar o like compartilhar com a galera aí mais um vídeo especial aqui pra vocês a bicharada toda comendo aí a galera Fala meu ganso véi Ó o galinho aí fazendo a festa Os patinhos É rapaz É rapaz Vem aqui cheio Vem cá Vem cá Vem cá Você gosta de papai Você gosta de papai É isso aí galera Quem não aguentar de barulho não crie ganso não Quem não aguentar barulho não crie ganso não Eita que coisa linda E galera o que comemorar no dia 25 de dezembro é a data simbólica do nascimento de Jesus né? E nada mais como não mostrar mais nascimento aqui no nosso quintal né? Vou mostrar vocês aqui olha só que surpresa né? Quando eu desci aqui pra colocar comida pros bichos Olha só o que tem aqui ó Olha só galera que coisa linda Vou ter que tirar ela aqui pra vocês verem melhor Olha só que coisa linda Os patinhos E é tudo nascido agora Tudo molhadinho Esse daqui já tá mais enxutinho Foi os primeiros eu acho Ainda tem ovo aqui pra nascer Vem você aqui Isso aqui tá se mexendo já Se vocês puderem ver Eu vou tirar um pouquinho da casca aqui pra vocês verem Tá todo vapor Chega a estar vibrando aqui no minha mão Olha só Olha aqui já Lachando Olha Bicho tá azedo aqui dentro do ovo segurando Graças a Deus É mais nascimento aqui no nosso quintal né? Às vezes eu confundo Porque a gente grava vídeo no sítio Grava aqui Deixa eu ver o que foi que aconteceu com esse outro príncipe Se mexe aí ó Tá mole mole né? Se esforçou muito pra sair do ovinho né? Tudo molinho Tudo molinho de papai Deixa eu colocar a galinha aqui de volta Vem Vá Vá Tomar conta do seu bicho Vá Ei rapaz Devagar mulher Vou tirar a casquinha desse bicho aqui Olha Não vou nem precisar Olha ele se mexendo Tá vendo galera? Olha Isso aqui já já sai Tô tentando focar aqui pra vocês verem melhor Olha ele se mexendo Que legal Que legal cara Que imagem linda Vou ajudar ele aqui um pouquinho Vem Vem aqui meu garoto Deixa eu te ajudar Olha a briga aí vocês Só ajudar aqui meu bichinho Já tirei bastante aí Dá pra você se virar Vamos ver qual vai ser a resposta dele aqui Sai já esse danadinho Quer mais uma focinha aí brother? Quer mais uma foça aí meu garotinho? Esse daí é um gancho É patinho aqui É patinho Calizinho aí Dê um tchau pra galera aí Tchau Vou dar mais uma focinha viu cara Você tá muito preguiçosinho Que a casca do ovo do pato Ela é dura É mais dura do que a de galinha Vou ajudar esse danado As vezes até os pintinhos também Muitos deles não conseguem quebrar a casca Ele está no momento já bom pra nascer Mas não consegue quebrar a casca E acabar morrendo Sem oxigênio dentro do ovo Todo cuidado também pra não machucar ele Olha o bichinho dele aqui Ei filho da mãe Eu ganhei Me deu um susto você maluco Eita Ia pisando no ovo filho da pega Vou ajudar esse danado A galera vai acompanhar você nascendo aqui Todo cuidado pra não lhe machucar Pelo menos respirando você já tá né Olha Tá piando já o bichinho Tá piando meu bichinho Você vai sair danado Você vai sair de agora Opa Pra não machucar Pra não machucar Ele vai empurrando com as patinhas dele Pra não machucar Veio danadinho de papai Vou te ajudar Devagarzinho Devagarzinho Ele vai sair Ele vai sair Olha a pata O tamanho Tu é um monstro moleque E ele vai sair E ele vai sair E já sai piano Tá vendo que o bichinho nasceu Tá vendo que esse safadinho nasceu Chega Todo melado Eu posso segurar Pode meu filho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Porque ele é novinho ainda É Eita É o buraquinho Deixa eu botar ele embaixo da galinha agora Pra ele ficar todo fresquinho Bem aquecido Pera aí Vou botar você lá Mamãe Só um minutinho Tem mais um aí gata Tem mais um gata Tem muito né filha Olha lá Olha lá galera E vai nascendo mais aqui Tem mais nascendo Ela come Você viu que ela comeu Ela come a sujeirinha Eu não sei explicar A pelezinha que tem Revestindo Aquela pele que reveste Que fica entre o pinto No caso aí o patinho E a casca do ovo Tinha três né Só que eu peguei esse agora Pra ajudar ele E esse daqui É os patinhos aqui Os pequenos aqueles Eu já mostrei vídeo aqui A galera Aqueles patos Os menorzinhos Que eu cheguei a levar pra feira Pra vender alguns E não consegui vender Esse branco aqui Também é ele Esse é bonitão Ele tá andando um pouco Mancando Não sei o que foi Que aconteceu com ele E é isso aí Minha galera Voltando aqui Pedindo a vocês Mais uma vez Pra se inscrever No nosso canal E se você pensar Que tá inscrito Sempre dê uma conferidazinha aí Porque às vezes Muita gente pensa Que é inscrito Mas ainda não tava galera Vocês Ativem o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo Que a gente postar E é isso aí Mais uma vez Feliz Natal A todos vocês E Deus abençoe Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau 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 Obrigado.